Vou soletar pra tu! Cadê, Mies? Soletano. Se... O da... Cacuda, cadê? Eu não hablo! Não hablo! Ah, não há não, é? Não há? Então, de repente, eu vou pegar esse lixo que estava ali... E o que eu posso fazer com ele? De repente, um lixo orgânico, um lixo reciclável, eu posso misturar aqui, ó. Esse pra cá, esse veio pra cá. Tudo menos isso, por favor, não. Mais uma vez! Cadê minhas cracuda merda? Não vou falar, não vou falar, carajo! Ah, não vai falar, não? Então, aqui, ó. Essa merda aqui, ó. Não, vocês são selvagens. Não, não, por favor, não. Não, que sofrimento horrível. Ok, ok, ô choque, faz essa gente zombar. Ok, ok! Natal! Portela! Ok, ok! Ok, ok, ô choque, faz essa gente zombar. Ok, ok! Natal! Porra, fiquei tonta, viado. Eu tô praticamente pronta para a ala das Baianas, tá? E o enredo seria o quê da minha escola? Sustentabilidade. Biodiversidade. Entendeu? Ai, Ferdinandito, você está muito linda. Você conseguiu. Esse figurino está todo reciclável. Todo reciclado, mas você vai ver o que eu vou fazer com você. Não, não, por favor, não. Tá vendo esse potinho aqui? O quê? Que isso? É veneno? Urucum? Minha inveja? Não. Muito pior. Sabe o que eu vou jogar em você, meu amor? Purpurina! Não, não, purpurina não. Por favor, purpurina não. Então conserta esse chuveiro! Chega! Acabou com a palhaçada que eu vou pranchar a cara dele agora. Calma! 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 Cadê a merda da minha escracu do inferno? Não abro, não abro, não abro nada. Calma! Calma! Meu Deus! Michael! Coitado, gente, ele está igual uns peixinhos do oceano! Calma! Gente, Michael! Meu Deus! Chama o médico, gente! Chama o médico! Meu Deus! Gente! Finalmente eu estou conseguindo respirar! Obrigado, Sousa! Eu estaria respirando muito melhor! Respiração boca a boca! Como é que é, Michael? Não! Não, não! Você estava aí? Não! Eu estou falando assim... Eu fiquei tão ofegante que estou respirando pela boca! Gente, o que está acontecendo aqui? Parece que vocês estão tudo pirando! Sei lá! Essa Semana da Sustentabilidade está sendo um fracasso! Tá? Ninguém entendeu nada aqui! Está tudo errado! Tudo errado é a mulher do mercado que não me deu a sacola! Isso sim é tudo errado! Ô, Terezinha! A gente usa agora sacola retornável, entendeu? Olha só! Por exemplo, a Dona Jo, ela deixa sempre essa sacolinha aqui justamente para a gente não usar a sacola de plástico! Ah, tá! Essa aqui, né? Tá! Que usa na alugada de plástico? Sim! Ah, tá! Entendi! Mas cadê minhas cracodas? A geladeira não está trancada, tonta! Ah, é? Está aberta? Mas também agora eu não quero porque está fácil! Tá! E vem cá! Meus boletos, meu papel, minha carta... E aí? Isso vai continuar do jeito que está! Não tem necessidade de papel, entendeu? Mas não se preocupe porque tem o quê? Papel reciclado, tem o quê? Tem compras online que a galera aqui da casa faz, tem até os recebidos da Jéssica! Ah, tá! Não tinha pensado nisso, vai! Viu, Alejandro? Não precisava ser tão autoritário, era só explicar direitinho que todo mundo entendia! Sim! Sim, Susan, você tem razão! Eu acho que eu exagerei um pouquinho! Sim! Eu acho que você deve também um pedido de desculpas para eles, né? Deve sim! Está bem! Está bem! Eu peço desculpas para todos! Eu queria salvar o mundo! Ah, não seja por isso! Porque o caminhão da coleta seletiva ainda está aqui no meio! Se juntar todo mundo e sair catando lixo, dá tempo de reciclar! Boa, Michael! Então, vamos lá! Alejandro, pega o saco de lixo, vassoura e pá, que nós todos vamos fazer uma faxina e separar todos os lixos! Isso, Susan! Você acha que eu vou terminar o episódio de hoje fazendo faxina? Vai! Vai! Estou no colo da minha natureza! Ela toma, toma, toma!